Estão abertas as inscrições do primeiro processo seletivo simplificado da Unioeste para a contratação de agente universitário. As inscrições estão abertas e prosseguem até as 17 horas do dia 20 de maio, somente pelo endereço eletrônico www.unioeste.br barra concursos. A prova escrita será realizada no dia 8 de junho, das 8h30 ao meio-dia 30, em todos os campi da Unioeste. No caso de Francisco Beltrão, vagas para profissionais, nós temos duas vagas para intérprete de língua brasileira de sinais, que seria o formado para trabalhar com libras, e também além de outras vagas que contemplam os demais campos da instituição, tanto para o campus de Foz do Iguaçu, Toledo e Cascavel, para a área de intérprete de línguas, além de técnico de assuntos educacionais, que contemplaria o campus de Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu e Toledo, e também vagas para hospital universitário, como técnico de enfermagem e também técnico de laboratório. Os candidatos interessados devem estar acessando o site da instituição, no endereço eletrônico www.unioeste.br barra concursos, estar fazendo a sua inscrição pela internet, vai emitir o boleto para recolhimento da taxa de inscrição, sendo que para essas vagas que exigem curso superior, o valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00, e os cargos de nível médio, que seriam os cargos que envolvem o técnico de enfermagem e o técnico de laboratório, o valor de R$ 100,00. As inscrições, elas prosseguem até o dia 20, e as provas já acontecem no dia 8 de junho, no domingo, no período da manhã. As inscrições, elas prosseguem.